Um homem foi preso em Fernandópolis, suspeito de vários roubos e furtos a motos. Fernandópolis, em destaque aqui no primeiro Impacto Interior, é aquele bandido, né, o politicamente correto, ele sabia que não podia andar de moto sem o calçado fechado, se tivesse com um chinelo de dedo, a polícia poderia parar. Já foi furtar a moto, colocou o capacete para não infringir as regras de trânsito, mas levou a moto que não era dele. Larissa Cruz traz todas as informações para a gente ao vivo. Bom dia, Larissa. Oi, Sandro, bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha, isso mesmo. Como a gente viu, ele foi flagrado por essas imagens aí do circuito de segurança, ele foi flagrado furtando aí essa moto e a polícia identificou ele através das imagens. Na casa do suspeito foram encontrados roupas, essas roupas aí que a gente viu, que ele usou no momento do furto, então não teve jeito, ele confessou que era realmente ele nessas imagens, confessou o furto. E ele disse à polícia que essa moto foi vendida por 300 reais e que, por sua vez, o comprador ali teria escondido o veículo em uma área de mato. A polícia foi até esse local, encontrou a moto, encontrou esse veículo e esse homem, o Sandro, ele já é conhecido pela polícia, ele tem outros dois boletins de ocorrência justamente por furto de veículos. Então, ele já é ali conhecido, já estava aí no crime praticando esses furtos há um tempinho. Ele foi, claro, encaminhado para a delegacia, foi preso em flagrante e teve a prisão preventiva e decretada por conta desse caso e também desses outros furtos que já estavam sendo investigados pelo DEC, o Sandro. E a moto está sem a lanterna, sem o farol, parece que está destruído. Meu Deus do céu, ainda deu prejuízo. O sujeito tem a moto furtada e quando acaba sendo devolvida, que bom que pelo menos 99% ela veio inteira, mas tem parte aí que vai ter que consertar, quer dizer, vai ter que colocar dinheiro em cima. Agora, a cara de pau do sujeito, a frieza, se tiver como colocar de novo aí as imagens do furto, Luizinho, obrigado, viu a equipe competente aqui do SBT, olha só, olha o sujeito, a cara de pau, olha a frieza, o sujeito está ali, parece que a moto é dele, não parece? Provavelmente a pessoa deixou ali para fazer algo na casa rapidinho, e o sujeito coloca o capacete, nem tinha pressa, por quê? O sujeito sabe que as leis, muitas vezes, aí ele vai lá, fica um tempo preso, depois sai, e é por aí, não tem arma, não foi um assalto, um roubo, a mão armada, porque aí poderia dar uma pena mais pesada, e o sujeito sabe que ele está entrando aí na delegacia, vai ficar um tempinho guardadinho, creio eu, mas depois vai sair, e em muitos casos de furto, o sujeito sai antes do que o policial militar e o policial civil que estão registrando a ocorrência, é absurdo, bom, Larissa, vamos ver se agora, né, se agora o sujeito quieto, mas infelizmente a reincidência, como você disse, quantos outros BOs tem em cima dele aí, Larissa? Outros dois boletins de ocorrência, Sandro, ambos aí de furto a veículos, moto, né? É, então, ó, moto, atenção quem tem moto, hein, tem que tomar cuidado, saiba onde deixar estacionado, né, não deixa com a chave, trava, coloca lá uma corrente, porque o pessoal é liso, né, e se facilitar, aí o sujeito leva mesmo, né? Muito obrigado, Larissa, pelas informações...